Música Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite eu venho te apresentar, Jesus, todas as filhas. Ó Deus, essas pessoas que sentem um vazio, ó Pai, e procuram algo irresistível. Ó Deus, que eles possam conhecer o Teu amor e ver que o Senhor é irresistível. Amém. Música 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 Música